Olá, amados e amadas, eu sou Camila Paiva e como alagoana e nordestina precisava vir aqui demonstrar todo o meu apoio à campanha Velho Chico para Todos. Esse rio que salvou e continua salvando tantas vidas é de fundamental importância, por isso apoiamos a concretização do Pacto das Águas para que o Velho Chico continue sendo utilizado de forma consciente e sustentável e que todos tenham acesso às bênçãos que ele dá.